Olá rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo Tudo Belezinha, Tudo na Paz, Batalha da Linear para vocês com o vídeo O retorno, Brenos e JN, primeira fase, trap, edição 5-3 Se vocês gostarem, se inscreve no canal que é muito importante e deixa aquele like maroto, beleza? E vamos para o vídeo Jogaricórdia Eita, filha da... Jogaricórdia E atropelar só um pouquinho Gente, por favor, só cuidado com os materiais, por favor, família Cuidado O que mais aqui? Aê! Vocês estão sabendo que o Brenos começa? Estão jogando pra cima, por favor, mano Vem pra cima, por favor, geral, geral Eles começam aqui, por favor Mas o vídeo só droppa se vocês tiverem a comando pro alto, todos vocês, todos vocês Por favor Vem que vem, vem que vem Vem geral, vem geral, família Como é que é, pessoal? Agora na hora Eu puxo, eu puxo Eu acho que eu vou puxar de novo Ô, ô, ô Futei bem o pranimal Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E pro Rora é animar Vai depender de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ele é o ô Ô Ô Caraca, hein, caralho Não é caralho Não é caralho Ô, 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 ô Caralho Yeah, yeah Rimos em 3, 2, 1 Rimos Rimos Não é caralho Mas olha Já que não tem, você tá fudido Eu faço uma foda esse cara Sou esquito ele apresentado a estudante Mas o tempo já passou Virou irrelevante Então é bom botar a balaclava Onde você apresentou o Breno Zainava E adianta de volta Eu faço e mostro minha revolta Aí, você vai sacar, vai dançar que nem tem folho Bonito dede roxo pra combinar com o teu olho Inspirado, hein? Você vai voltar mais cedo Hoje eu te mostro a diferença de medo e respeito E o bagulho é fica, eu jogo na sua cara Arrasco ela no chão mostrando que a minha irmã é rara Você tá ligado que na minha frente acusa O meu corre não é estudante, o meu corre é meu coração Por isso, mano, eu falo, agradeço o tempo Você tá ligado que o bagulho é foda no sigilo Eu agradeço o tempo pela BDE E agradeço eu ter apresentado essas batalhas com estilo Ficou bom, não Ficou muito bom, não ficou muito encaixado Ficou bom, não Não encaixou, não sei Não foi 1 a 0, Brenos Volta Só não agora, hein, né? Aqui Ai, carica, ai, carica, ai, carica, ai, carica Fogo na batalha Fogo no cacista Fiquei outra coisa Música É melhor do que o primeiro. Música Dois a zero. Música Dois a zero. Música Nossa, caraca. Tipo, ele esperava a vez pra ver se ia ter uma chance. Nossa. E hoje em dia ele vai dar com as referências. Ele não tem medo de mais nada. Top, mano. Ele é o X-Men. Se vocês gostaram, mano, deixa abaixo de like, se inscreve, né? Dois a zero aí. Não tem nem o que falar. Corretíssimo, né? Certíssimo, beleza? E eu quero saber a sua opinião também, beleza? Tamo junto, até o próximo e fui.